Música Recordações Música Recordações, página 215 Recordar é bom Quando vem o sol Pois quem ama sente O que ficou pra trás É uma vida cheia De recordações Pois quem soube amar Muitos corações Então meu amigo Não perca a esperança Ouça o que eu te digo Tenha confiança Nossa juventude Breve vai voltar Diz nosso Senhor Só quem soube amar Música Recordar é bom Recordar é bom Tudo bem nos faz Pois quem ama sente O que ficou pra trás É uma vida cheia De recordar é bom Porque soube amar Muitos corações Então meu amigo Não perca a esperança É uma vida cheia Ouça o que eu te digo Alô meus filhos queridos É o pai quem está falando Aqui do céu Aqui do céu tão bonito Eu estou observando Nada tenho a reclamar Estou muito satisfeito Em nome do Deus amado Em nome do Deus amado Eu digo muito obrigado Pelo trabalho bem feito Serei sempre o porta-voz O Senhor está dizendo Estou sempre entre vós Por todos intercedendo A palavra viva de Deus Continuem obedecendo Com fé tudo se alcança Assim esta obra santa Vai continuar crescendo Meu beijo para Aladir Pra Silvana e pro Aleves Pra Maria Aparecida Pra Maria Aparecida João Batista e Sér Roberto Beijinhos pra Graziele Pro Gêneros pra Gêneros Para Gêneros pra Gêneros Pra Gêneros pra Gêneros Sigam em frente Sigam em frente Meus filhos Sabem que a porta é estreita Mas passam nos escolhidos Olhos firmes no Senhor Seguindo suas pegadas Seguindo suas pegadas Sei que a luta é intensa Mas a grande recompensa Terão no fim da jornada Terão no fim da jornada Que voltem Que voltem Tenho esperança Convidados pro banquete Venham Venham que a hora é essa Quer ver o dono da casa Todos com traje de gala Para começar a festa Para começar a festa A voz de Maria Dentro de minha alma Como um bairro me acende Sule feridas Se le porta via A voz de Maria Dolce melodia Que nos leva A voz de Maria Sempre di più Nel cuore De Jesus Le mani de Maria Sopra L'anima Mia Santa benedizione La sua protezione Per la vita Mia La voz de Maria La voz de Maria Le mani de Maria E seu sorriso dolce Que te fa cantare Sei la mamma mia De nela Honra Le mani de Maria можем Le mani de Maria Amor de Maria Dolce poesia Que sussurra o coração Sempre mais no nome de Jesus Nos guardo de Maria Dentro l'anima mia La sua tenereza Esplendida beleza Imensita harmonia La voce de Maria Nos guardo de Maria E seu sorriso dolce L'amor de Maria Dolce poesia Que sussurra o coração Sempre mais no nome de Jesus Nos guardo de Maria Dentro l'anima mia La sua tenereza Esplendida beleza Imensita harmonia La voce de Maria La voce de Maria Nos guardo de Maria E seu sorriso dolce Que me fa cantare Sei la mamma mia La mamma mia Cantar pro mundo e para Deus É diferente Isso eu guardei no coração E na minha mente Fui bajulado Fui bajulado Quando pro povo eu cantei Mas só fui feliz Quando pra igreja eu voltei Cante pro mundo e o povo é quem vai julgar Cante pra Deus e no céu ele te aplaudirá Cante pro mundo e o povo é quem vai julgar Cante pra Deus e no céu ele te aplaudirá Andar decente hoje pro povo é passado Mas eu nem ligo porque sei que Deus eu agrado Por isso nunca me importei com aparência Preservei sempre olhar Primeiro a essência Deixar do mundo e ter só Deus não é impossível Peço a Ele que Ele estará contigo Deixar do mundo e ter só Deus não é impossível Peço a Ele que Ele estará contigo Deixar do mundo e ter só Deus não é impossível Deixar do mundo e ter só Deus não é impossível Peço a Ele que Ele estará contigo Deixar do mundo e ter só Deus não é impossível Peço a Ele que Ele estará contigo Deixar do mundo e ter só Deus não é impossível Cante pra Deus e no céu ele te aplaudirá Lembranças que não se apagam A saudade bate no peito No tempo da juventude Havia muito respeito Hoje é tudo diferente Pois nada mais é segredo Se falta amor, falta tudo E todos vivem com medo E todos vivem com medo Um passado bem trajado Um passado bem vivido O homem era bem trajado A mulher com seu vestido Mas neste mundo moderno Mas neste mundo moderno Poucos ligam pra verdade Se não existe respeito Onde fica a hombridade? A tua casa, amigo Olhe bem como ela é Se não tem mais segurança Se não tem mais segurança A perca é de sua fé A filha manda na mãe O filho manda no pai Por não saber educar Tu sofrerás muito mais Um pai que perde seu filho Tão logo vem a tristeza Por que judiaram dele Sem ter nenhuma defesa É falta de oração Pra um povo sem mais respeito Um mundo quase perdido Só Deus que pode dar jeito Um mundo quase perdido Só Deus que pode dar jeito Quero estar preparado Quando Cristo voltar Quero dar minhas mãos Ao irmão que chegar Quero ver de perdão E também perdoar Só assim junto a Cristo Poderemos estar Só assim junto a Cristo Poderemos estar No céu estarei Com nosso Pai, nossa Mãe, nosso Rei No céu estarei Com nosso Pai, nossa Mãe, nosso Rei De volta vem De volta vem De novo Jesus De volta vem A grande esperança Com muita luz De volta vem De volta vem De volta vem O povo julgar Quem está preparado Ele vai levar Quem está preparado Ele vai levar Então este povo Vai poder viver É sua palavra Quem nele crê Então este povo Vai poder viver É sua palavra Quem nele crê Devemos ter Somente humildade É preparação Quem crê na verdade Devemos ter Amor, muito amor Ele nos será Jesus bom pastor Ele nos será Jesus bom pastor Então este povo Então este povo Vai poder viver É sua palavra Quem nele crê Então este povo Vai poder viver É sua palavra Quem nele crê Meditando o passado Eu cheguei a esta conclusão Velhos tempos Que se foram Não igualam Com esta geração Hoje um filho Para o pai É difícil pedir a benção No meu tempo No meu tempo De criança Nossa benção Era um beijo Na mão No meu tempo De criança Nossa benção Era um beijo Na mão Quando um pai Quando um pai Cria um filho Dá pra ele Toda a proteção Dá o ensino O sustento Dá também A educação Mas agora Muitos querem O divórcio Em nossa nação Onde o nono Mandamento Já não vale Fazer pregação Onde o nono Mandamento Já não vale Fazer pregação Sinto creres Em Jesus Acreditas Na libertação Que nasceu E morreu Tudo fez Por nossa salvação Mas parece Que morrer Foi inútil Pra muitos irmãos Que deixaram De rezar Na quaresma Pra ir Pro salão Que deixaram De rezar Na quaresma Pra ir Pro salão Ser feliz É um direito Que Deus Que Deus dá Em cada coração Pra ter paz Muito amor Dando a nós Sua proteção Mas agora Muitos querem Que o poder Venha pra sua mão Fazem bombas Fazem guerras Só o que pensa É matar Seus irmãos Fazem bombas Fazem guerras Só o que pensa É matar Seus irmãos Fazem guerras Seus irmãos Fazem guerras Minha morada é um doce lar Minha família só posso amar Minha alegria é ver juntinhos Esposa e filhos e meus netinhos Minha morada é um doce lar Minha família só posso amar Minha alegria é ver juntinhos Esposa e filhos e meus netinhos É só sorriso, todo esse encanto É do poder do Espírito Santo É só sorriso, todo esse encanto É do poder do Espírito Santo Minha morada é um doce lar Minha família só posso amar Minha alegria é ver juntinhos Esposa e filhos e meus netinhos Minha morada é um doce lar Minha família só posso amar Minha alegria é ver juntinhos Minha alegria é ver juntinhos Esposa e filhos e meus netinhos É só sorriso, todo esse encanto É do poder do Espírito Santo É só sorriso, todo esse encanto É do poder do Espírito Santo É só sorriso, todo esse encanto É do poder do Espírito Santo É só sorriso, todo esse encanto É do poder do Espírito Santo Estrelinha do céu Continua a brilhar Ilumina o caminho Onde Cristo passar Quero ver seu encontro Neste céu infinito Namorada de Deus E seu Filho bendito A morada de Deus E seu Filho bendito Bendito seja teu nome, Senhor Deixa que eu possa te adorar Pai, ó Filho, Espírito Santo No céu e na terra e no mar Bendito seja teu nome, Senhor Deixa que eu possa te adorar Pai, ó Filho, Espírito Santo Canta no céu e na terra e no mar Pai, ó Filho, Espírito Santo Pai, ó Filho, Espírito Santo